Bola em jogo pra você ligado na Globo, mais uma rodada decisiva do Brasileirão 2008, com bola golando. O gol mais rápido do campeonato foi aos 9 segundos de Ney do Vitória contra a Portuguesa. Olha a tentativa do André Luiz, cabeceou pra fora. É o Túlio, ficou limpo na bola, reclamou que não fez nada, quem fez a falta foi o Digny. Olha o Hernandes, abriu, bateu, ela passa pelo Hugo que se estica, não consegue tocar na bola. Ele tentou com o pé direito, acho que o pé esquerdo não dava pra chegar, agora a posição era boa, hein? André não conseguiu mandar a bola pra longe, Portugues recupera, aí o André sai no combate, Portugues trabalha com o Jorge Wagner, vai arriscar o chute, bateu pro gol! Gol! Espalma Renan! O jovem Renan, se disse pronto pra parada, foi buscar uma bola difícil do Jorge Wagner. O São Paulo tá soltando o pé de fora. Mas com os times encostando, ó, Grêmio 59, Cruzeiro e Brasileiro 58. O André volta a bola, é do Dagoberto. Zé Carlos, foi bola. Exatamente, é o mesmo. Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa o segundo tempo. Zero a zero. Só agora chega o Jean Carlos, o cruzamento, lado, lado direito, pro Alessandro. Bola vai pra fora, linha de fundo. Bola pra área, Hugo tentou a antecipação. O Alessandro atrapalhou a ação do Hugo. O goleiro Renan, fica com a bola. Daqui a pouquinho, depois do futebol, o pé errou a saída de bola! Gol! Jean! Do São Paulo! Deu um golpeiro, o Botafogo. Faz festa a torcida do São Paulo. Jean viu o erro. Foi preciso, ousado, confiante. Olha, ficou com a bola e soltou muito mal o Renan. Não teve dúbido, Jean. Dominou. Por cobertura, mete pro fundo. Gol! Jean, camisa 38. O São Paulo sai na frente. Foi infeliz o Renan. Na pontuação, resultado rodada espetacular pro São Paulo. Por jogar fora de casa. Vem o Botafogo com o Jorge Henrique. Gol, a bola pro Fabio na cara do gol. Rogério! Gol! 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 O Wellington, do Botafogo! Ótima batemática. Pode mudar a classificação. O Wellington empata. Na dividida do Fábio com o Rogério. O Rogério salvou na primeira. Deu uma vacilada ali a zaga do São Paulo. Acho que foi. Foi o Miranda. Miranda deu uma vacilada nova de sair com a bola. Não deve ter percebido que o Wellington tava no lance. Veja. Quando ele parou e foi girar, ninguém avisou. Ele não olhou. O Wellington, camisa nova e pro fundo do gol. Quatro jogadores na barreira do Rogério. O Jean, o Hugo Hernanes e o André Lima. O André Luiz partiu. Encheu o pé, Rogério! Vai buscar o goleiro do São Paulo. Manda pra escanteio. E se não vai, o Botafogo virava o jogo. Grande defesa do Rogério. O Botafogo se anima no Engenhão. Problema pro São Paulo. Parecia com o jogo na mão. Toma o gol de empate. Pressão do Botafogo. Domina de Guinho. Faz a abertura pra direita. Não chegou no Jorge Henrique. Tirou o Jorge Wagner. André Lima. A bola não passa pelo Leandro. Mas o Leandro errou na saída de bola. Do Jean pro Dagoberto. André Lima tá lá no meio. Vem de trás do Hernanes. Perdeu o controle. Limpou pro pé esquerdo. Limpou pro Golaço. Gol! O Hernanes do São Paulo! Faz bem a qualquer time ter volante bom de bola que sabe ir pro ataque, dar um drible e mandar pro fundo do gol. Ele perdeu o pique da bola em determinado momento. Soube parar, driblar e bater de pé esquerdo. O São Paulo tá de novo na frente. O Botafogo foi outra vez infeliz na saída. Agora com o experiente Leandro Guerreiro. Hernanes, camisa 15. Agora saiu o segundo gol do São Paulo. Tentou e não pegou bem na bola. O Alessandro sobrou a bola pro gol! Gol! Não tá valendo. O Bandeira marcou. Não tá valendo. O Lucas fez o gol. O Bandeira, Renato Vieira, está apontando irregularidade no ataque do Botafogo. Não valeram o gol do Fábio. O Sérgio Carvalho ouve ali. Tava apontando meio o árbitro. O Bandeira levantou o Bandeira. O relato foi na primeira e ficou ali firme. Não correu o pneu. O convicto. Os jogadores do Botafogo agora vão pra cima. O Rogério quer o... O Rogério ainda tá conversando. Não sei o que ele marcou. Você sabe, Hernal? Marcou impedimento. Impedimento. Aí quando ele chuta, tem o jogador do Botafogo em posição de impedimento. Vamos ver se ele toca na bola ou ele participa. Ele tem... É o Wellington, Arnaldo, que tá no meio do caminho entre o Fábio e o Rogério. Exatamente. Ele levanta o pé. Ele levanta o pé pra bola passar o Wellington. Vamos repetir. Olha só. Como ele toca, o Wellington tem que fazer o impedimento. Ele levanta o pé. Ele levanta o pé e atrapalha o goleiro. Portanto, é impedimento. Olha o time do Botafogo, o Wellington. Bateu pro gol. O Rogério pegou, largou, pegou. Chegava cheio de vontade ali pra tentar o Gabote. Que forte. E o próximo do Leandro aqui. Por isso que eu nem pensei no Diguinho. De todo jeito, fim de jogo aqui. Olha aqui, ó. O Falcão que joga no meio do campo pode dizer. O pessoal acho que foi o Diguinho. Eu, na minha visão, fui o Leandro que cabeceou e não dava pro Diguinho dominar. Isso no gol do... No primeiro gol, no gol do Jean, né? Não, no... No gol do... Bom, terminou o jogo. Bom, terminou o jogo.